Olá, seguidores do canal Terreiro de Jagum, oficial, arroba Instagram, arroba Instagram não, né, arroba Terreiro de Jagum no Instagram e arroba Chacha Roberto, né, sigam lá, se inscrevam, ativa o sininho, por favor, para ajudar a crescer o canal, para a gente poder alcançar mais pessoas, né, que gostem desse tipo de trabalho que a gente realiza aqui no Terreiro. Hoje, eu vou contar assim, a história não é uma história de candomblé, não é uma história de gente de candomblé, nem de orixá, nem nada, né, é uma coisa assim que é um entendimento meu e de minha mãe de santo. Se é santo de candomblé, orixá, vodum, quisse, o que seja, é ciumento, tem ciúmes? O que você acha? Deixe seu comentário também, né. Eu começo aqui falando da egiptologia, da própria religião egípcia, né, Se você pegar Horus, o filho de Ísis e Osíris, e pegar Sete, que era tio dele, a inveja que tinha dele, ciúme danado, foi lá e arrancou o olho dele. Se você pegar na mitologia nórdica, né, de Odin, que é o deus, e pegar Thor e Loki, entre outros, se você pegar na própria religião abrahâmica, né, se você pegar o anjo Gabriel, tanto no Velho como no Novo Testamento, cara, e tudo que é treta ele está envolvido, e de ciúme, de coisa que é fogo. Então, quando a gente fala aqui, uma determinada qualidade, porque o meu entendimento não é esse negócio de caminho, ai, que eu caminhei, caminho nenhum, é qualidade de santo, cara, santo era, é assim que eu aprendi, é assim que eu vou levar até o final dos meus dias. Tenho que ficar me remontando, porque o que eu aprendi com minha mãe de santo, me serve, serve para todos aqueles que me seguem, todos os meus filhos de santo. Então, um determinado Molu apenas, e um determinado Ogum, Ogum não, Xangu, tiveram uma rusga, e eles têm essa coisa, sempre tem, de onde que ia tirar isso? As rusgas que tinham entre Obá e Oxum, de onde que ia tirar isso? Sempre teve, Exu, querendo estar sempre ali, sempre ser o primeiro de tudo, tanto é que Exu, por querer ser tão ciumento, e tudo, ele queria estar à frente, ele não teve morada, ele teve, a morada dele tem todas encruzilhadas, é pelo caminho, é ali que ele é ofertado, é ali que ele é, como chama, reverenciado. Então, essa coisa de Santo Calomblé tem ciúme sim, eu acho que tem ciúme sim. Na minha concepção e na minha mãe de santo, tem ciúme, você não pode, que nem um exemplo, vamos supor assim, a pessoa, existe o que é, como chama, ninguém é feito errado, mas de fato existe, não existe santo errado, feito errado tem um monte, santo errado não existe, mas existe o santo de fato e o de direito, o de fato é aquele orixá que você é, eu sou de Molu, mas eu fui iniciado, que é o de direito, para Ogum. Aí, eu vou jogar com a pessoa, ela fala, olha, você na verdade, você é de Molu, você foi feito de Ogum, vai continuar de Ogum, certo? Você vai continuar de Ogum, mas o que você der, der a Ogum, você tem que dar o Molu. Por que assim? Por que isso daí? Porque a paz não gera ciúme, não gera ciúme. Se você dá o bicho de quatro pés a Ogum, você tem que dar o Molu, e assim por diante. Então, não existe santo errado, existe santo mal feito, mas que existe o santo de fato e o de direito. O de fato é o que você é, o de direito é aquele que foi feito na sua cabeça e você vai, e você vai morrer com ele. Mas que existe isso, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque as pessoas falam, ah, que o Molu, eu acho que é o mais que tem, assim, eu acho que é a história mais intrínseca, né? É de Omolu e Xangô. Cara, eu não vou fazer uma obrigação de Omolu, o Pronto Lubagé, e cantar Rodrigo Xangô para chamar Omolu. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o Panigé. Embora que em casa a Rodrigo Xangô é só na festa de Xangô. Não vou chegar e, não vou chegar em uma obrigação de Xangô, tocar um Panigé para virar a pessoa, para chamar a pessoa da pessoa. Não. Porque eu não aprendi assim, né? Isso não faz mal nenhum. Você não vai ver Amalá no Lubagé, em casas tradicionais, você não vai ver isso aí. Você não vai ver isso daí. Falar que tinha Amalá ali para servir junto com o Lubagé, não. Depois, eu vou até contar a história do Lubagé, que eu já contei em live, mas, às vezes, fica muito perdido, porque a live é mais longa, né? E acaba se perdendo. Então, eu deixo essa reflexão mesmo aí. As pessoas que são de um determinado orixá, e são feitos de outro, elas vão continuar com aquele orixá. Mas elas devem agradar o orixá, de fato, da mesma forma que ela agrada o de direito, para evitar ciúme. Que isso é inerente, não só ao ser humano, mas aos deuses também. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Espero que tenham gostado. E sigam lá o canal O Terreiro de Jaguão Oficial. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações. E se inscrevam e ativem o sininho das notificações.